A RTX 4070 está para ser lançada provavelmente no início de abril. Pelo que tudo indica, o preço sugerido mínimo será de 750 dólares. Gente, a gente precisa conversar sobre isso porque isso estabelece claramente a verdadeira estratégia da NVIDIA de ponta a ponta. Em se tratando de placas de vídeo que tem uma performance totalmente diferenciada, então a 4080 e a 4090 são placas que não tem nenhuma outra placa atualmente que entregue uma performance semelhante. Em favor da 4070 Ti, o marketing ainda conseguia defini-la como uma 3090 Ti que saía de 2 mil dólares para 800 dólares. E você ainda ganhava de presente o DLSS3, menor consumo e a V1. Ok, ainda é algo que tenha um apelo. Mas quando se trata da 4070, que deve ter a performance de uma 3080, e torçamos que tenha, tá? Mas vai ser mais cara do que a 3080, 100 dólares, que deve traduzir aqui no Brasil em mil reais, isso vai ficar muito estranho. Ficará nítido na mente do público que a NVIDIA colocou a nova geração sempre acima em preço de qualquer placa da geração passada que ao menos tenha um preço razoável. Porque qualquer placa acima da 3080 não tem preço razoável. E aí, quando a NVIDIA faz isso, não há outra coisa a pensar que não, que a ideia deles, desde o início, foi cobrar um absurdo por qualquer placa nova que eles estejam lançando. Cobrar R$ 799 numa 4070 com 5.888 Kuda Cores é complicado. Por mais que eu possa dizer para vocês que o DLSS3 tem lá as suas vantagens, e realmente tem, eu já experimentei aqui, eu vou fazer um vídeo sobre o DLSS3 no futuro, então eu espero que vocês já se inscrevam no canal para acompanhar uma análise tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo. E a gente vai discutir o quão do DLSS3 agrega performance no fim das contas. Argumento para lá, argumento para cá, o que sobra para a gente é um mercado que não mudou nos últimos dois anos, a não ser por conta da mineração. Se a gente excluir a mineração, a curva que a mineração trouxe para as placas, a gente vai ter uma 3080 que hoje tem um preço muito semelhante ao do lançamento, em alguns raros casos nós vemos uma queda, as outras placas também basicamente o mesmo preço que deveriam ter sido lançadas, a 3060 na verdade hoje eu vejo ela num preço mais alto do que deveria, 2.300 e pouco, deveria estar em 2.000 cravado, a 3060 TI no máximo deveria se cobrar 2.500, você já vê lá por 3.000, e a 3080 por 4.700 mais ou menos, às vezes por um pouco menos, 4.400, 4.500, vai rivalizar com a 4070 que deve vir por 5.500. Entre todas as gerações recentes da história, essa foi a que a NVIDIA mais premiou o high-end topo e mais parece que vai sacanear com o pessoal de entrada. O DLSS3, que é o grande diferencial dessa nova geração, precisa ser testado em resoluções baixas, pra ver se realmente a forma como ele lida com isso vai valer pra quem tiver uma 4060 e quiser jogar em Full HD. De toda maneira, pessoal, a minha fúria tá no fato de que uma parte dos donos de PC Gamer, e vou me incluir nisso, que já tá acostumado a investir num PC porque isso é uma ferramenta de trabalho, essa galera ganhou muito, quem comprava 3090 a 10.000 reais e vendeu, como eu fiz, 3 meses antes do lançamento da série 40, vendi por 12, e aí pude comprar 4090 por 10, como tá agora, bem que eu não comprei porque eu comprei no lançamento, mas eu poderia comprar ela por 10 agora. Então, essa galera que paga mais ou menos isso, 10, 11 mil, numa placa que serve tanto pra jogar, quanto pra criar, quanto pra fazer live, quanto pra renderizar vários tipos de trabalho, pra essa galera, essa geração foi fantástica, porque a 4090 é uma placa de um nível totalmente diferente da 3090, 3090 Ti e custa exatamente a mesma coisa. Pra galera que não comprou uma 3060, que não comprou uma 3060 Ti e que tá na esperança de comprar com esse dinheiro uma 4060 ou uma 4060 Ti, esse pessoal não só vai se espantar com o preço que essas placas vêm, como também vai se espantar com o salto ridículo que elas vão promover. E aí é que fica a minha fúria. Porque, claro, tipo, eu sei bem que eu sou um público muito restrito e escasso. E quando eu faço vídeo pro YouTube, eu não represento a mim e ao meu público, ao público escasso, ao público high-end, ao público que eu faço parte. Eu represento todo mundo. Lógico que eu não vou representar uma parcela da sociedade, mas pelo menos eu tento, ao conversar no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no próprio YouTube, com uma faixa do mercado que abrange muitos, muitos segmentos. E por tudo que eu tenho ouvido, cara, eu posso garantir pra vocês, a galera vai ficar muito chateada. Isso remete a mim que o PC Gamer vai morrer. E quando o pessoal fala assim, não, não vai morrer, como o próprio Diego D'Adenaline já comentou, falam que o PC Gamer vai morrer há muitos anos e nunca morreu. Realmente, pra mim, não vai morrer. Pro Diego Kerber não vai morrer. Pro Adrenaline não vai morrer. Pro Pepper Eye não vai morrer. Porque a gente recebe placa, a gente ganha dinheiro com essas placas. Se a gente não recebe, a gente tem condições de comprar, porque ela é um investimento, ela não é um brinquedo. Agora, pra cada vez mais, é mais difícil entrar no PC Gamer. Você montar um PC do zero, mesmo que seja de entrada, tá cada vez mais caro. E aí cada vez menos pessoas vão fazer parte da brincadeira. Essa noção, essa consciência é fundamental. O PC Gamer está morrendo pra uma parcela da população que talvez vocês não estejam vendo. Na minha visão, a evolução geracional não vem pra garantir performance. É claro que a performance tem que estar lá. É claro que a evolução tem que estar lá em termos de desempenho. Mas, fundamentalmente, é pra garantir acesso. Então, eu entendo que, de início, quando você tem uma tecnologia nova, aquela tecnologia vai chamar a atenção de entusiastas e, por conta do investimento e do risco que ela tem, é necessário que ela seja muito cara. Tudo bem, quando você lança um iPhone com tela touch totalmente diferente de todos os outros celulares, ele tem que ser caro e com acesso restrito, pra que você tenha um controle melhor. Até que, com a evolução da tecnologia, o acesso a telas touch seja possibilitado às camadas mais baixas da sociedade. E a questão toda é que Ray Tracing e DLSS ainda não chegou nessas camadas. E, pra aqueles que digam, não, chegou, tem a 3050, tem a 3060, são placas caras e que são muito semelhantes à 2060. E aí, a 4060 também vai ser cara e vai ser muito semelhante à 2060. Ah, ela vai ter DLSS 3, vai ter não sei o quê. Vamos ver, cara. Vamos ver como que essas placas vão fazer pra fomentar o mercado de entrada dos PCs. Porque, gente, viver do high-end é contraproducente. Mas, ao mesmo tempo, a NVIDIA pode estar tentando criar uma estratégia de endeusamento da marca, como se ela fosse o alto padrão. E é complicado. Porque eu sei muito bem o que acontece com uma marca que faz isso aqui no Brasil. A NVIDIA tem que tomar cuidado com isso. O problema é que, infelizmente, diferentemente de celulares em que a Apple ainda é usada, mas é muito mal vista pela grande maioria da população aqui no Brasil, ao menos tem concorrência, tem opções. Placa de vídeo, eu acho que não vai ter. Em um futuro breve, nem a RTX 3000 vai ter mais. Aliás, a NVIDIA só tá demorando, preciso frisar isso, a NVIDIA só tá demorando a lançar essa 4070 porque ainda tem muita 3080 no mercado. E a 4070, ela vai canibalizar a 3080 ou o universo. Ou a 3080, por estar mais barato e render a mesma coisa, vai canibalizar a 4070. E aí vai ser mais um em sucesso da série 40. O que, teoricamente, deveria acontecer é como o mercado vai entender que a 4070, mesmo que tenha a mesma performance da 3080, é uma placa mais nova. E na hora da revenda, daqui a dois anos, as pessoas não vão se preocupar se é a mesma performance. Vão pensar, não, essa aqui é mais nova. Não interessa nem a data de nota fiscal, não interessa nada. Interessa que a mais nova é a melhor. Ponto. Por mesmo que sejam idênticas, porra, a mais nova, ela vai ser mais fácil de vender. E aí, teoricamente, tem que desvalorizar a mais velha, a 3080. Só que, nesse mercado, eu já não sei mais nada. Já não sei o que é possível de acontecer. Então, tomara que a 3080 saia dos seus 4700 e caia ali para 4, 3800. Que aí sim, pelo menos aí, a gente, depois de quase o quê? Seis meses já de lançada essa série 40, a gente vai ganhar alguma coisa. Porque a gente tem vivido aí de AV1 que o YouTube sacaneia. É, YouTube, vocês sacaneiam quem renderiza em AV1. Demora o processamento, enfim. E para você divulgar um vídeo em AV1 para que as pessoas vejam em AV1, o vídeo tem que ter muitas visualizações. Enfim, mas tem um vídeo do Apple Vox sobre isso, eu acho. De qualquer maneira, o AV1 e o DLSS3 ainda são muito, muito nichados. Em vários aspectos. Então, eles não podem ser usados como diferencial. O que interessa é a performance. E nisso, a 4070 não tem diferencial nenhum. Não tem como. E aí, como é que vai vender mais caro? Aí fica a questão. Será que o pessoal vai correr na 3080 e aí vai fazer a vontade da NVIDIA de eliminar esse estoque? Ou será que vão correr na 4070 porque a diferença, teoricamente, seria pequena para ter uma placa mais nova? E aí, a NVIDIA nunca vai se livrar do estoque da 3080 ou vai ter liquidação? Enfim, eu já não sei porque realmente eu não consigo mais conceber uma lógica para a estratégia da NVIDIA. A lógica parece sempre ser o seguinte. Dá para ganhar mais, então tira mais. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho